Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua capacidade de ação para melhorar sua qualidade de vida está em primeiro lugar. Permaneçam receptivos apesar de tudo aos desejos um do outro. Seja tolerante, nem todo mundo consegue acompanhar você. Você não vai se deixar levar para os jogos de algumas pessoas. Seus poderes de observação o ajudarão a evitar erros. Seu apetite é feroz e vai te levar ao arrependimento, então use com moderação. Você continua indo e voltando entre arrependimentos do passado e planos para o futuro. Veja o que está por vir. Você está de volta em ótima forma e seus pés estão ansiosos por mais exercícios. Também fortalecerá seu corpo. Humor Hoje sua sensibilidade está em brasa. Não se força a se mostrar duro e forte. Será pior. Sua aptidão natural e sucesso subsequente podem torná-lo intolerante com os outros. Evite situações complicadas. A melhor forma de fazer isso será evitar polêmicas, sem ficar nervoso. Amor Sua possessividade ou a de seu parceiro é a causa do problema que você tem. Chegou a hora de falar e ter consciência de que é preciso se livrar dela para seguir em frente. Você estará procurando por uma maior liberdade, o que pode romper os relacionamentos existentes. Os anexos inevitavelmente vêm com certas limitações e você os achará difíceis de tolerar. Você estará de excelente humor e cheio de carinho, o que está ligado a colocar seus planos em prática. Este é o momento de trabalhar dentro de si e aperfeiçoar alguns detalhes cotidianos que afetam sua vida amorosa. Dinheiro Você terá que evitar confrontar as autoridades e a lei a todo custo. Hoje está mais que recomendado. Você terá que tolerar certas considerações práticas para desenvolver seus projetos. Você corre o risco de estragar tudo se for muito honesto e aberto. Não revele todos os seus objetivos. Trabalho Sua criatividade é sua melhor aliada hoje. Confie em si mesmo e ouça seu instinto. Você realmente vai ter que fazer um esforço rigoroso hoje. Você verá suas recompensas. Não se preocupe. Tenha cuidado para terminar seu trabalho corretamente. Você é muito perturbador para aqueles ao seu redor hoje. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.